Passar uma coisa aí pra galera, assim sabe, eu depois que eu saí do jogo ali, né, da sinuca, perdi uma nota pra galera, o moleque jogou bem, o Vitinho jogou demais, o partido que eu joguei com ele foi um partido que eu já ganhei dele, eu joguei de novo, porque como que eu não vou jogar um jogo que eu já ganhei? Se eu ganhei, eu vou ter que jogar de novo, certo, que toda a galera de casa também tem que enxergar que o Baianinho é meio doido, né, e que às vezes nós ficamos jogando em casa de bola grande, e quando nós vamos jogar em casa de bola menor, nós atrapalhamos, isso existe esse lado, mas eu não enxerguei, eu quis, que é difícil do Baianinho achar um jogador pra jogar com ele, quando ele acha, ele joga com qualquer bola, tanto faz ser a pequena como a grande, todo jeito. né, e aí o cara me filmou ontem, agora que eu percebi, o cara me filmou ontem, né, eu acho que foi o Ariel, assim, no jogo, né, eu já tava meio chapado, né, e tava com uma sacola de dinheiro ganhando ali na sorte, que é jogo de sorte, eu já tava meio perdido mesmo, eu falei, vou pra sorte agora. Mas aí, porra, eu fiquei um pouco chateado, porque, querendo ou não, tem pessoas que gostam do Baianinho natural, tanto faz ele tá bebendo, como ele sem beber, eu não sou de beber muito, mas nós bebemos, isso aí faz parte. Nós tem que beber, nós tem que beber a bebida, só que nós não podemos deixar a bebida beber nós, senão nós ficamos perdidos. Nós tem que curtir a bebida, não pode deixar a bebida curtir nós. E aí eu acordei hoje, né, vendo ali aquela sacola de dinheiro, eu não achei mais essa sacola, quando eu acordei, eu não achei mais. A sacola tava vazia? Mas eu fiquei animado, porque foi com a sacola, quando eu cacei a sacola hoje, que eu acordei, eu não achei a sacola, aí eu senti mal. Não achou a sacola, mas o seu capim não tava lá no airão. Mas é nóis, galera, faz parte do jogo, perdeu ou ganhar, e o cara que não sabe perder, não joga, porque o jogo é assim, certo? Às vezes nós ganha, nós estamos felizes. Às vezes nós perde, se nós não ficamos felizes, mas também não podemos ficar brigando, falando com as pessoas, xingando as pessoas, porque faz parte do jogo. Porque quando nós ganhamos, nós não ficamos felizes, quando nós perdemos também, nós dá abraço nos outros. Você tá dando abraço num cara que você não tá querendo dar um abraço, dá assim mesmo, porque ao menos você segura o parceiro pro outro dia, pra você pegar a força com ele. Porque se você xingar o parceiro, aí você perde o parceiro, o parceiro não, você não tem mais força de ganhar o dia de volta. Tá bom, galera? Um abraço aí, tamo junto. E vai nesse cara mesmo, tamo junto é nóis.